Todos começam no zero, comecei no menos um em movimentos Planos tindes a bater no meu ouvido Quis fazer rap sem sequer perceber um cu E o que ganhei com isso foi risto-me-co Vocês é que eram músicos, eu só fazia poemas Vocês tocavam instrumentos, eu só tinha era letras Vocês ouviam isto, por sinal, ouvi-a com o outro Retio no conservatório para poder mostrar produtos Riam-se-me nas costas, mas pela frente o tal apoio Nunca há deem donos fechados, não me tomassem por doido Mas quem é que ri agora? Afinal, quem é seu loio? Tenho o meu CD na rua e tu tá no conservatório Que palco já pisaste? O que é que já fizeste? Atuaste com o professor da escola numa festa de quermesse? Quer experimentar ou quer pisar um palco a sério? Erraste-te para um concerto meu para sentires o meu império Vocês são merda, são polícia, são musicales Escondidos atrás de covers para animar o pessoal Continuo a tocar na escola só para ouvir do tal Que eu já dei a minha voz para os ouvidos de Portugal Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Já não aguentas a pressão, mas não é melhor saís para fora Tu já te riste, mas quem é que ri agora? A música é só para os povos e já passou a tua hora Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Os povos que fizeste não vão ficar na memória Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Quem ri agora sou eu que vou costumir na tua cara Segunda parte vai para os tempos de liceu Onde girava com ouvintes que não acreditavam no que era meu Cochichavam entre aqueles Mas o que é que aconteceu? Só porque usa calças largas pensará que o mundo é seu? Nunca e repito, mas nunca pensei disso, casei-me Somente com a música sem nunca vos ter dito Assumi perante Deus o nosso compromisso Nunca meti a aliança pelos cortes que me têm pedido Sim, porque há mais músicos por este mundo fora Com vontade de escrever o que eu estou a escrever agora Que já foram enxuvalhados quando se viraram de costas Que já foram gozados por nojentas amostras One love RJ, one love Sakana One love Mafia, mas já fomos tropa urbana Vocês sabem o que eu digo, vocês sabem o que eu sinto Vocês sabem o que eu penso quando se toca nisto O sentimento é puro, continua comigo Cada um seguiu a estrada, mas todas para o mesmo sítio As vidas seguiram, cada qual seguiu a sua A minha caminhão para me ter um albuna Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Já não aguentas a pressão, mas nem melhor saís para fora Tu já te riste, mas quem é que ri agora? A música é só para os puros e já passou a tua hora Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Os covers que fizeste não vão ficar na memória Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Quem é que ri agora sou eu que vou cuspir na tua cara Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Já não aguentas a pressão, mas nem melhor saís para fora Tu já te riste, mas quem é que ri agora? A música é só para os puros e já passou a tua hora Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Os covers que fizeste não vão ficar na memória Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Quem é que ri agora sou eu que vou cuspir na tua cara Tu já te riste, mas quem é que ri agora? Eu não pedi para vir ao mundo Alguém o que decidiu por mim Fui criado em bercedor Hoje em cobre do ruim Padeiro de profissão Quando o diabo entre mim Amasso o pão que muitos comem Sem querer que seja assim Supostamente comi o pão Que alguém como eu amassou Outro filho, Lucifer Com a mesma sorte que estou Sorte que a vida virou Sorte que o vento voou Só que o mar arrastou Sorte que comigo ficou Sorte, essa azarada Que não me ajuda em nada Enquanto eu me faço à estrada Eu se converso afiada Bocas grandes demais Sem terem tino na língua Com promessas de exagero Quem pouco respira Pouco opina Pouco sabe Pouco culto, pouco parvo Muito sabedor de músicas Conhecendo uma clave Falador do momento Sem o momento Ser o de eles Para a roupa que tem E vestidas que eu empresto A minha pão Empresto o que sinto Empresto o que vejo Empresto o que oiço Empresto o que penso E num segundo Incluso Ficas amante da cultura Passas a traficar rimas Baseadas em vida dura Tu não pensas como Tu não a sentes como Tu não a povos como Tu não a falas como Eu sou o belo A energia para viver Morro e volta a renascer Porque é a razão do meu ser Tu não pensas como Tu não a sentes como Tu não a povos como Tu não a falas como Eu sou o belo A energia para viver Morro e volta a renascer Porque é a razão do meu ser Já me abaixo Nem tarde Mas no entanto Estava escondido Com medo do exterior Medo do desconhecido Eram Eram Dois que gozavam comigo Já andam debaixo de pau E passam por mim A sentido Facilmente Tornei lobo E só agradeço a um amigo Que me abriu a sua porta E no covil Fui inserido Há pouco e pouco Ensinou-me O rap E o seu sentido O porquê da existência E o seu objetivo Mas na cidade onde vivo Ninguém sabe o que Se a minha mãe não me apoia Fará os desconhecidos No entanto é o que eu sinto E ninguém me tira isto Eu depito e insisto Pai que compreendo isso Não percebes, oh crânio Mas tenho pena que esse Um bom amante não se baseia Somente no estilo Baseia-se em todos Para poder criar o seu estilo Tem muitos estilos E muitos estilos Tenho eu 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 A uma música Ela para mim é vital Cago-te para bocas de fora Vocês chiam Estão mal Chamem-me Chamem-as Isso para mim já é banal Levo muitas pedradas Mas tenho o cotovelo igual Tu não pensas como Eu Tu não a sentes como Eu Tu não a ouves como Eu Tu não a falas como Eu Sou dela A energia para viver Morro e volto a renascer Porque é a razão do meu ser Tu não pensas como Eu Tu não a sentes como Eu Tu não a ouves como Eu Tu não a falas como Eu Eu Sou dela A energia para viver Morro e volto a renascer Porque é a razão do meu ser Tu não pensas como Eu Tu não a sentes como Eu Tu não a ouves como Eu Tu não a falas como Eu Sou dela A energia para viver Morro e volto a renascer Porque é a razão do meu ser Tu não pensas como Eu Tu não a sentes como Eu Tu não a ouves como Eu Tu não a falas como Eu Sou dela A energia para viver Morro e volto a renascer Porque é a razão do meu ser Agarro-me à vida com a força Dois braços que me foram dados para desempenhar os meus trabalhos Tenho objetivos por fazer, sonhos por concretizar e custo gostar Vou carregar objetivos até afinar-me Porque a curta vida tem uma longa metragem E quem saltar do bar também perde a carruagem Carregará nas costas o peso da eternidade E morrerá de velhice sem saber a felicidade Desempenho o teu papel na sociedade Também o tens, vivo a vida ou por um menor É só tu e demais ninguém, faz o que pensares por bem E acarreta as consequências, dependências todos temos A diferença é consciência e a tua decisão só tu a podes tomar É ponderar as situações e pensar por onde virar As saídas são iguais, viram-se da mesma maneira Mas no fundo a caminhada há saídas traiçoeiras Há as consoas nos termos, reage a tudo o que puderes Nicotina não é vida, só agarras quiseres E a única que me agarro é somente à família É bem no dia-a-dia para a dependência ficar viva Não sou carojo e tenho posto de teu Nunca precisei dar o cu para realizar o sonho meu E tu se o tens também o podes realizar Você aumenta a tua força para eles poderem concretizar A nossa dependência depende da força A nossa dependência depende da força E o teu empanho da tua atitude Vai a papá Muita para que a tua vida muda Muita para que a tua vida muda A nossa dependência depende da força A nossa dependência depende da força E o teu empanho da tua atitude Vai a papá Muita para que a tua vida muda Vai a papá Muita para que a tua vida muda Tenho um pensamento único difícil de mudar Uma opinião pessoal forte que interage com o meu pensar Recordo o meu passado para ver os erros cometidos Olho o presente, vejo o futuro e muitos estão corrigidos A vida é sempre enchida por mudanças Já não sou uma criança mas mantenho a esperança O desejo infinito de aparecer outra metade Que completa a minha vida, que me dê a felicidade E tenho manos ao meu lado que a aguardam como eu Estão comigo desde o passado Mas ela nunca apareceu, vou continuar a esperar A persistir no meu caminho Mesmo que ela não apareça, nunca estarei sozinho Porque tenho a disciplina que a tropa nunca me deu Camaradagem com os meus Sem serem precisos teus Os meus são os meus, os teus são os teus A única diferença é que vocês são filhos de Deus Eu penso, logo existo, apareço, realizo E terá gente contigo Num pensamento vivo, concretizo objetivos Por mais de motivos a tu, com inovação Tenho os bases que preciso E tu, se não as tens, batalha para as alcançar Ninguém te as pode doar, muito menos retirar Usa só a tua força, trabalha a tua dependência Respeito ao próximo e a tua concorrencia A nossa dependência depende da força A nossa dependência depende da força E com o teu empanho da tua atitude Vai a papá Luta para que a tua vida mude Vai a papá Luta para que a tua vida mude A nossa dependência depende da força A nossa dependência depende da força E com o teu empanho da tua atitude Do teu empanho da tua atitude Vai a papá Luta para que a tua vida mude Vai a papá Luta para que a tua vida mude 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 Olha ao meu redor e observa a centralização Multiculturalismo a sofrer discriminação Habito numa população que a nada põe as questões Tirou-nos as sensações por regalia dos barões Enquanto as motivações são retiradas por um suponso O Salazar já avalou, mas deixou cá mais cabrões Eu já sou fruto da conquista, apologista dos 25 Simplesmente não ligar aos sofistas, só ligar aquilo por si E a dissonâncias cognitivas não passam pelo que inferimos Trabalho de modo uniforme, mas mudou-me sempre o sentido E a ceticismos mitigados mudou a nossa percepção Deixo-nos os olhos vendados sem saber o porquê da questão Mas eu sou realista, de uma existência independente Faço a minha própria lista para valorizar a minha gente Tendo quebrar estruturas muralhadas feitas de crime Apresento novas saídas desta política que nos opri Pois não concordo com a hipocrisia deste ministro Gula e pões, fazem de nós peixes domésticos A amecer dos tubarões, mas o meu povo já nem liga A nós já nada nos mói, fomos tantas vezes mordidos Que a própria dor já não dói E tu o quanto mais de nós, mais o teu povo destróis Ou contribuís para o monopólio que tem a pátria Corrói secretários de Estado, políticas externas Ministros conceituados em corrupções internas Cavagos masquerados em campanhas de feiras E os cofres do Estado Peço a Fátima Felgueiras Peço a Fátima Felgueiras Peço a Fátima Felgueiras Boa noite Portugal Eu não fugi à justiça Saí livremente do meu país E só não regresso hoje mesmo Porque querem amordaçar-me Amordaçar-me Junta-te comigo e luta contra o Estado Mandemos a tu gabaixo Mano, lá, lá, lá Se o país não tem melhora Quem melhora somos nós Todo o povo unido apenas Não são nós Junta-te comigo e luta contra o Estado Mandemos a tu gabaixo Mano, lá, lá, lá Se o país não tem melhora quem melhora somos nós Todo o povo unido apenas numa só voz No toque a partidos fui partido por partes Sou votante compulsivo e só voto nas artes O rap é o meu bloco e só foco descartes Cada qual na sua lista, mãe na minha não bate Entre fatos e gravatas escondo a vossa preguiça Visto o meu fato de treino, nunca liguei a camisas E o que tu visas por conquistas Não conquistas quem precisa Nós andamos trocos contatos Tu só causas com visa Penso um pouco e interiorizo Onde é que está a justiça? Roubar o povo, encher o pulpo Para poder cruzar a vida No editor do líder que lidera o povo Eu sou novo, penso um pouco e já apelo A minha mãe do tempo ou outro já sustenta A minha avó com 30 contos reforma Como é que pode morar só? E o meu cotas não desconto Hoje à noite vai mostrar a conta Mais um peso nas minhas costas Daqui anos é uma afronta Já fui o esposo da escola Só preencho o nono ano Arranjá-bole é mentira Mais pareço um veterano Pedagogia escolar Atrapalham todos os manos Não tenho paca para cursos Logo sou eu sofro os danos Enquanto os filhos da nobreza Usufruem dinheiro roubado Eu proletariado Somos enrabados pelo Estado Nem o bebê se chega Para não chegar e destar Prefero continuar a rabar putos Porque tenho o Estado comprado 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 Junta-te comigo e luta contra o Estado Mandemos a tocar baixo Mano, Adalá Se um país não tem melhor A quem melhora Somos nós Todo o povo unido Apenas numa só voz Junta-te comigo e luta contra o Estado Mandemos a tocar baixo Mano, Adalá Se um país não tem melhor A quem melhora Somos nós Todo o povo unido Apenas numa só voz Junta-te comigo, luta contra o Estado Mandantes a tocar baixo, mano, nada lá Se o país não tem melhora, quem melhora somos nós Todo o povo reunido apenas numa só voz Junta-te comigo, luta contra o Estado Mandantes a tocar baixo, mano, nada lá Se o país não tem melhora, quem melhora somos nós Todo o povo reunido apenas numa só voz Vejo o meu livro de memórias Que no interior guardo folheio Página a página para recordar o meu passado Abre o percurso da vida Mas sua páginas em branco Bebete o gentil, luta e dá ao longo dos anos Melhores amigos não existem A ilusão de criança, cada um segue um caminho E alargam-se alianças, as namoradas relembradas Nos tempos de infância, hoje são mulheres formadas Que só querem distância Fico a solidão que não presta, mas é a minha melhor amiga É ela que me acompanha nos maus momentos da vida É ela que me ensina a ser duro no dia-a-dia Pois sorrisos amarelos para mim são falsas companhias Eu sinto o conforto da família a dispersar Se o tempo avança a vida avança até chegar ao terminar E alguns homens direitos acabaram por abalar Deixaram-me cá na terra até o meu dia chegar A pensar que tem de ser forte Pois a vida são as férias para a eterna vida da morte E com sorte vou ficando para escrever as minhas letras Pensamentos abstrares que surgem nas horas certas Com elas desabafo, resumo os meus problemas Companheiras verdadeiras não me traem por gorjetas Palavras sentidas quando a minha alma está nua Pois esta é a minha vida, não vou descrever a tua Quanto mais tempo cá estou mais me apetece desaparecer Só o laço familiar me faz pensar em viver Avó, mãe, pai, irmã Quatro vidas que me aguentam para o dia da manhã São eles a minha força, são eles o meu abrigo São eles nos maus momentos Se encontram comigo, levantam-me do chão Desboçam-me um sorriso em multidões de conhecidos Eu só tenho quatro amigos e entre queridos parados Por centenas de quilombos fazem saudade mais curta do que aqueles que já estão mortos Choro lágrimas de sangue, vento, já não estou entre nós Vejo o retrato, não vou, mas já não ouço a sua voz Só me restam as lembranças dos bons momentos passados Sentindo-me desabrigado por ele me ter deixado Mas está vivo dentre de mim, na minha caixa de sentimentos Fecho os olhos, está comigo em todos os pensamentos Ela foi esquecida nesse tempo Por não estar ao meu lado neste difícil momento A mera recordação que já passou cá por dentro Vidas cruzadas que um dia também causaram sofrimento Com tudo isto, pergunto O que é ser feliz, viver é sofrer Não foi nada disto que eu quis, mas com os erros aprendo Para acabar com o infeliz Vida que levo entre esquinas até chegar ao arco-íris Deram-me tudo na vida Mas não agarrei Joguei com as pessoas, muitas manipulei-a Risquei demais e só os vejo que perdi Podia ter sido feliz, mas no entanto só sofri Puta de vida que me causa sofrimento A me dá o sabor do vento, refletindo-te no meu templo Rezando por um futuro incerto, não vejo o teu lar Padi cinco anos de vida e vejo mais cinco a chegar E quando me observo aos pães só vejo o rosto de um palhaço Teve o destino nas mãos, mas optou pelo fracasso e cada passo para a frente Recuo três para trás, tomo uma atitude certa Mas seguida tomo as mãos constantemente errado Mas o orgulho fala mais alto e só me sinto à vontade Em cima de um palco lá Mostro o que tenho lá, mostro o que sou lá Esqueço os problemas e lá também me perdoa Muitas coisas ditas da boca para fora Faladas na altura que sei, hidrão na hora E estas são as memórias, guardo na mobília E o que mantém a chama acesa é a música e a família É o meu diário O meu transparente É a minha vida Desde o meu começo E os olhos de criança Desaparecem enquanto eu cresço Explica-me o sentido da vida Porque eu desconheço O meu coração Passei numa esquina escondida onde observei um idoso Isolado toda a gente com ar esplendoroso Sentado numa cadeira a olhar para toda a parte A matar tempo e ao mesmo tempo à espera que o tempo mace Provavelmente não tinha estudos, teria o dicionário da vida O livro mais importante dos estudos Não necessita a sabedoria de longos anos De quem sente um fim próximo e calmamente era esperado Relembrando o passado Foi de onde o seu destino orientou-se como podia A vida deu-lhe duas crianças Quais são minha família? Batalhou pela sobrevivência de quem o rodeava E a benção de Deus foi dar-lhe um cancro quando menos brava O velho baixou as guardas sem forças para lutar mais À espera do dia X em que a sua vida cai Com uma máscara sorridente, confiante Sem problemas Com uma cara pouco crente, já não acreditando em esquemas Todos os dias falávamos e eu preocupado em Saber como ele estava, se estava mal, se estava bem Vou mas é ligar para saber como se sente Sério diz que está bem, mas eu sei que ele mente Sim Estou, avô Sim, então é Pedro Sim Estou no estúdio, então, está tudo bem? Está tudo bem Estás onde? Estás no estúdio com o Pedro, onde? Não, estou sozinho Estás no rio? Sim Então, e aí, estás no café? Estás no café? Estás no café? Estás comendo? Pedro, escuta lá, o que é que é o jantar a dar à avó? Mas sim Olha, então comente carne de... Do... Do... Do Muralha Carne de Muralha, foste lá comprar, feia a avó? Do Muralha? Está bem Era mesmo só para saber o que é que era o jantar Mas sim Vá 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 Tchau Cigarros fumados formam rugas de sapiência Alastração da doença em prol da sua vivência E de consciência plena batalha pela sobrevivência Experiência de vida ousada Acabando em decadência Família preocupada a tentar safar patologia O velho a rebuscar forças, a querer segurar a vida Acreditando na de superior que lhe tirava as agonias Dava forças para resistir Para viver o dia a dia Eu continuava preocupado a ter de se abafar Procurei um ombro amigo para falar e me apoiar A minha mãe era o meu cofre onde guardava os sentimentos Pois por fora forte e duro Feito vidro frágil por dedos Entretanto é internado para entrar em tratamento Médicos confiantes opinam que ele se aguenta Isolado em Lisboa dois meses Toda a gente regressava ao fim de semana Já com um espírito crente Acreditando em si próprio Dada a esperança Todos não nos querendo dar a dor Que teve ao ver os humanos mortos Eu agradeci a Deus Procurei tudo no lugar E em rezas próprias e católicas Aprende a orar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Façai a minha vontade Assim na terra como no céu Que nunca falte o pão nosso De cada dia aos meus e aos que me rodeio Perdoai as minhas ofensas Assim como eu tento perdoar as que me fazem Não me deixai cair em tentações E livrai o mal do meu avô Amém E o livro da vida Capítulo a capítulo Quando estava a chegar ao fim Encontrei um novo início Era a história de um guerreiro Sem esperança ao princípio E como ela muitos lutam E tem que ler o livro Pausa em tratamentos Regressou para a família Sempre bem disposto E era isso que eu queria Que segurara a vida Com uma força divina Resistente, peregrino Cheio de alegria Mas alto estranho Se passava ele Só emagrecia Afinal a doença Não era aquilo que parecia E no meu dia Danos altos estranhos Sucedia Dores horríveis acabaram Internados 21 dias Inconsciente Numa cama Em cuidados intensivos Ligado a máquinas vitais Que o mantinham E eu ia vê-lo e apelava Avô fala comigo Aperta a mão Reais não merece Esse castigo Operam 3 vezes de urgência Consecutivas Existiu às operações Ainda aguentou dois dias Estava eu na despedida Para abalar para a minha vida Eu e o Soares Estávamos de partida Um telemóvel toca A chamada é atendida A minha mãe faz-me um sinal Acalma-me lá tua ida Aperta-me o braço com força E o que é que aconteceu? Pedro, teu avô morreu Novas caras, novos corpos Novas mentes, novos olhos Mulher, lher, deixar para trás Tudo o que foram Só sons eu quero Seguir em frente Metendo tudo nas costas Esquecer o passado Jair os olhos Não encontrar respostas Tantos erros cometidos Tanta vergonha e censura Se fico visto Tudo isso Onde é que dou as minhas Mas morras Tanto ódio ao meu redor Tanta raiva e repugnância Só a aparição do dente Com o rosto de uma criança Sem querer fazer feridas Abre fendas incuráveis Acrescer às feridas Ganho em lâminas inquebráveis Ao me querer aproximar Afastei de quem perto estava Ao tentar amar Afastei de quem me amava Sou um lobo solidário Cuiva sozinho para a lua Afastado da matilha Conta a vida Para uma folha Usar artificial Para estar vivos Uma bomba Podem se aproximar Não há risco Ela exploda Mentiroso compulsivo Para quem aos meus olhos Mente A inocência fez de mim Tudo menos inocente Tudo par de valores E hoje sim já tenho os meus Não posso voltar atrás Mas imedos Com um adeus Adeus a minha cidade Adeus aos que me amaram Adeus aos que me amaram Adeus aos que me amei Adeus aos que me odiaram É um adeus Regatas Lágrimas que me deram Peço a Deus Que este adeus Feche as feridas Se lançaram Adeus à minha cidade Adeus aos que me amaram Adeus aos que me amaram Adeus aos que me amei Adeus aos que me odiaram É um adeus Milhadas Lágrimas Que não param Peço a Deus Que este adeus Feche as feridas Se lançaram Vou recomeçar Do zero E pós que me amam Fico bem Vou levar todos comigo Em retratos de ninguém Levo somente recordações Que a minha alma ainda tem Na braça Tatuagem Do pai Da mãe E da mãe A voz vão no coração Porque Deus é que vos tem Eu vou Levo um retrato Eu sou com a tua voz também Levo o saco As trouxas Para o meu destino esperado Destino tão custoso Mesmo assim tão desejado Peço desculpa Pelos erros A saber Tive a culpa Aceito rejeito As desculpas Para quem sente culpa Muda Geralmente quem está mal Muda-se Mas desta vez Mudei Vou para o último trabalho Porque quem já está mal sou eu Se acham que errei assim tanto Só vos posso chamar santos De conversar Não vão saltar Porque não podem ser humanos Redimir os meus pecados Corações Da minha avó Ela sinta ao meu lado Mesmo tanto Sempre só Não vou baixar a cabeça Agora sim vou ver a vida Vou saber o que me espera Depois desta partida Tudo par de valores E hoje sim já tenho os meus Não posso voltar atrás Mas emendusco um adeus Adeus à minha cidade Adeus aos que me amaram Adeus aos que me aguem Adeus aos que me odiaram É um adeus Mulhadas Lágrimas que não param Peço a Deus Que este adeus As suas feridas não se aram Adeus à minha cidade Adeus aos que me amaram Adeus aos que me aguem Adeus aos que me odiaram É um adeus Mulhadas Lágrimas que não param Peço a Deus Que este adeus As suas feridas não se aram É um adeus